Revista Forbes, com os 30 maiores CEOs do Brasil, e tô eu lá. Aí uma pessoa perguntou pra mim, Márcio, mas você tá na revista de novo lá? O que você fez? Eu falei, eu não sei, cara. Eu não sei, porra. E Márcio, dentro dessa empresa, porque é uma combinação meteórica e inteligente, é uma empresa que foi reconhecida sete vezes, cinco no Brasil e duas fora. Aí tem a pessoa do Márcio, que foi reconhecido como o líder mais influente do ano, que tá na capa da revista, na capa da VoCSA. Então, assim, eu acredito que tem aí uma convergência, vou usar a palavra que você já usou aqui muito bem, qual é a convergência disso? Porque a gente sabe o quanto a liderança influencia realmente as pessoas embaixo. E aí, qual é a fórmula disso? Sabe, Fábio, eu digo sempre pras pessoas assim, muita gente me pergunta, ontem saiu a revista Forbes, com os 30 maiores CEOs do Brasil, e tô eu lá. Aí uma pessoa perguntou pra mim, Márcio, mas você tá na revista de novo lá? O que você fez? Eu falei, eu não sei, cara. Eu não sei, porra. Eu não sei. Mas o que eu tento buscar? É muito simples. A gente tem dois caminhos pra seguir sempre. O do amor ou o da dor. Sempre. São disponíveis. Você que escolhe. Eu cheguei na presidência dessa empresa, e, poxa, eu sonhei com isso a minha vida inteira. E pela maior parte da minha vida, eu nem acreditava que eu pudesse chegar lá. Mas depois que eu comecei a acreditar, eu comecei a idealizar o que eu queria e o que eu não queria. Então eu sabia exatamente o que eu detestava. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Filho de pobre e não tem vez. Eu não sei se vocês já escutaram isso, mas eu escutei pra caramba. E isso tudo eu pensava, poxa, pro meu time isso não vai acontecer. Mas quando você senta na cadeira de presidente de um grupo que fatura 10 bilhões de reais, pô, mas dá uma vontade de não fazer nada, cara. Dá uma vontade de falar, pô, agora é minha vez, pô. Agora eu vou ficar de boa. Nada disso, cara. Você tem que tomar partido. Ou você vai pro lado tradicional, que manda quem pode e obedece quem tem juízo, e que esse submete muito mais a dor do que podem vocês imaginar. Ou vai pro outro lado, que é aquele que pensa assim, o que mais eu posso fazer? O que tá no meu alcance e que eu posso mudar agora? E aí, o começo é muito simples. Eu chamei meu time e disse, galera, eu tô tendo uma chance inédita na minha vida, e eu acho que na vida de vocês também, pela primeira vez eu tô aqui nessa posição, tentando fazer uma coisa junto com vocês. Quem topa? Vamos aproveitar essa gente. Nós queremos transformar esta empresa na melhor empresa do mundo, cara. Nós queremos desbancar as empresas mais sexy que tem. Sabe aquelas que todo mundo, o cara vê Apple, o cara fala, ah, putz. Pô, nós somos uma empresa de energia. O nosso serviço errou, morreu. Você trabalha no poste, na rua, errou, morreu, cara. Não pode. Então tem que ter processo, tem que ter regra, tem que ter um comportamento pela segurança, disciplina. Mas, porra, vamos ser afetivo, vamos fazer junto? Quanto tempo demora? Os caras viram se eu não tava com febre, né? Tipo, você tá bem e tal? Será que é a onda do primeiro dia? Tipo, pô, como assim? Ninguém nunca fez isso. Legal, eu tô tentando fazer. Vamos, vocês topam. Passam os três meses, eles me testam, né? Tipo, vamos ver se é verdade essa porra aí. Me testa, vamos testar de novo. E aí a persistência é na coerência. Porque se uma hora você faz, depois você fala, ai, tô cansado e não faz, danou-se. Então tem que fazer mesmo. Aí você faz, de novo, cumpre, é verdade, vai, e o cara testa num processo... Pelas atitudes, né? E aí ele fala assim, porra, eu confio nesse cara. Então você transforma proximidade, credibilidade, confiança. Chegou nesse patamar, o céu é o limite. Tudo pode. A gente tinha uma rentabilidade boa, dobrou. O nosso negócio era um negócio bom, melhorou pra caramba. A gente ficava fora das melhoras pra esse trabalho. Fala, hoje a gente é número um por sete vezes. América Latina. Nós ganhamos um prêmio de melhor gestão do Brasil, América Latina, Ibero-Americano, Portugal e Espanha. Fala assim, pô, mas é a mesma galera, pô. Eu não troquei os caras, não peguei os caras de Harvard, pus aqui. São os mesmos que já estavam lá. O que mudou? Pô, os caras acreditaram nele mesmo, eles acreditaram neles mesmos de uma forma que fez com que eles se convencessem. Então, quando eles se convenceram, não tinha mais limite. Agora, eu não preciso ficar pedindo. Os caras têm ideias, eles implantam as ideias, eles compartilham os resultados. Aí eu saio na capa da revista, tá lá, só tem eu na capa da revista, tem mais ninguém. Os caras chegam pra mim e dizem, ô Márcio, saímos nós na capa da revista, cara. Sabe por quê? Porque é um time, cara. Pouco importa quem tá na capa da revista. É a galera toda unida com um propósito maior, cara. Então a gente acredita mesmo nisso. É óbvio que vai dar certo. Aí o nosso acionista, que é quem põe dinheiro, olha e fala, pô, quero pôr mais dinheiro. Por quê? Porque tá retornando muito mais. O cliente olha e fala, pô, eu quero ter instalações, fábricas nessa área onde eles atendem. Porque lá, lá o comprometimento do time é demais. Os caras, se não, se dá algum problema, a resolução é assim, é enorme, é diligente, o cara vai fazer. O nosso regulador, nós temos uma agência reguladora, ele olha pra gente e fala assim, pô, um exemplo de coerência, um exemplo de prática em favor da sociedade. Porque tudo que a gente faz de eficiência, a gente repassa pra sociedade. Então, pô, é legal pra caramba. Então todo mundo gosta. Aí a gente pergunta, por que você não tá fazendo ainda? por que você acha que você tá sozinho? Todo mundo que, eu vejo a minha esposa, que é uma pessoa que, ela sempre gostou mais de trabalhar sozinha, né, e ela fala assim, poxa, com essa filosofia, fica muito legal. Eu consigo fazer, eu consigo também. Então, ela tem quatro pessoas que trabalham com ela. E é outro mundo. Aí o negócio cresce, pô, que legal. Então, o que que falta? Falta você deixar de ser fresco, e achar que você é o único cara que tem cérebro, e começar a fazer a galera participar, cara. Aí a gente chega ao ponto, sabe do quê? A gente faz chá de boas práticas com as senhoras, que são nossas clientes, porque cliente de energia, quem é? A dona de casa, que tá lá pra receber a conta. Né, porque o marido e a esposa que trabalham, estão trabalhando, mas aquela dona de casa, sabe, a senhorinha e tal, então a gente vai lá fazer um chá de boas práticas com ela, pra dizer pra ela, o porquê que nós estamos tão atentos à necessidade dela. Então, quem é o seu cliente? Você já conversou com ele? Você já chamou ele pra jogar com você? Ou você chega pra ele e fala assim, aqui é o procedimento da minha empresa, aplica assim, faz assim. Aí o cara faz assim e fala assim, ah, é assim? É. Toda vez que ele puder, ele vai te ferrar também. Então, se você tem procedimento duro, que enfia no nariz do cara, a primeira chance que ele tiver, ele vai enfiar no teu. Essa é a sociedade que a gente não quer mais. No nosso negócio, a gente se ajuda. E quando a gente se ajuda, todo mundo ganha. Fala, ah, isso não existe, cara. Isso é, é muita filosofia. Na prática, o nosso balanço é público, todo mundo pode olhar. É, é isso que eu queria te perguntar, porque agora, depois de todos esses prêmios conquistados e os lucros duplicados, acho que você já tem embasamento até quantitativo suficiente pra defender a filosofia. Mas eu imagino que no começo tenha sido difícil, né? Você mencionou que a ELECT faz parte de um grupo espanhol na nossa conversa prévia e a cobrança, eu imagino que fosse bem complicada de você defender essas ideias até que você conseguisse provar que você consegue com essa filosofia conciliar bem clima organizacional com o resultado. E agora, acho que já está nessa fase do acionista querer dobrar, aumentar investimento, porque está vendo que está vindo de volta. Mas eu imagino que no começo foi complicado. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi esse começo, como é que você conseguiu o início. você já falou sobre o primeiro dia com o time, agora daí pra cima com os acionistas, como é que você lidou com isso no início? É uma pergunta maravilhosa. Eu estava um dia numa viagem com a família e a gente estava vendo uma igreja muito antiga, sabe? de mil e duzentos, ano mil e duzentos. Aí estava todo mundo olhando, né? E, pô, eu sinceramente olho praquilo assim e eu fico pensando, falo, pô, o que leva um cara a passar, fazer uma vida fazendo aquilo? Aí eu pensei, pô, cara, aquilo ali foi o trabalho de uma vida de alguém, cara. O cara passou a vida inteira fazendo um teto de uma igreja, cara. E a minha vida? O que eu vou mostrar depois? O que será que eu deixei depois? Bom, os executivos normalmente vão dizer, ah, eu fiz uma lucratividade muito boa, né? Nós fizemos uma mudança e... Esse é o padrão. Tá bom, se eu fizer isso, eu só vou ser mais um, cara. Então eu tenho que focar no como. Como eu vou fazer isso? O que eu vou deixar? Qual vai ser a minha obra de arte? O que eu vou um dia ser lembrado por ter feito? Porque se eu não fizer, eu vou entrar no bolo daqueles que nunca fazem mesmo. E se eu fizer do mesmo jeito, idem. Agora eu preciso fazer mais. Então eu tenho que apostar a minha vida nisso. E quando o meu acionista foi me promover, eu disse a ele, olha, eu quero fazer um pouco diferente. Imagina, se eu chegou, eu quero ser afetivo. Ele fala, pelo amor de Deus, não comeu dinheiro. Eu disse para ele o seguinte, ó, me permita fazer do meu jeito e se der errado, você me manda embora. Você me manda embora? Eu posso já, não preciso esperar. Eu falei assim, eu sei, mas me permita tentar. Ele apostou em mim, confiou em mim, pela forma tão intensa e tão crente que eu estava. Eu defendi aquilo como o meu projeto de vida. As pessoas são sensíveis a isso. Ele falou, legal, vamos fazer então. Eu vou confiar em você. Quando o cara disse isso para mim, cara, eu ia morrer de trabalhar, mas eu não ia deixar sem fazer. Aumentou até o seu compromisso. Claro, não foi nem preciso. Porque a hora que eu contei essa história para o meu time, eles falaram assim, Márcio, nós vamos conseguir. O meu papel, meu papel foi pequenininho, cara. Foi o meu time que venceu. Alguém confiou em mim, porque viu o brilho nos olhos, a vontade de lutar, disciplina. E o outro lado confiou em mim, porque sentiu que estava sendo acolhido por alguém que acreditava em fim neles. É uma combinação viável, não é? Alguém acredita em mim porque confia na minha força e o outro acredita em mim porque confia na forma como eu consigo acolher eles dentro desse projeto. Fala, é, mas é simples, né? Não, não é simples. Durante a caminhada, dá vontade de, ah, vamos fazer o seguinte, vamos fazer rápido esse negócio. Vamos voltar para o tradicional. Vamos voltar para o tradicional. Vamos meter o pau nesse negócio. mas aí você tem que aguentar e tem que conseguir influenciar para que as pessoas queiram fazer. À medida que isso incorpora, até o fim mesmo, está enraizado, você não precisa mais fazer força. A coisa vai sozinha. E aí você vai colhendo os frutos e dividindo. mais de 3 mil pessoas de quase 700 empresas já nos visitaram nos últimos 3 anos para conhecer como. E aí a hora que a gente chega no final, essa é a pergunta, né? Por onde começa? Pelo começo, porra! Você já pensou em mudar? Mas mudar o quê? Não, mudar você. Será que você está pensando do jeito certo? Será que você não tem que olhar um pouquinho e revisitar algumas coisas que pareciam melhor? O mundo está mudando. A sociedade moderna, os jovens, as pessoas que têm um pouco mais de vontade de fazer um país diferente não vão aceitar mais o modelo anterior. E aí, como é que fica o seu negócio? A sua empresa fica de pé ou ela fecha? Você vai procurar emprego aonde depois que ela fechar? Ah, não sabe? Então, começa a mudar. Porque se você for pelo amor, você vai na frente. Vai encontrar um campo limpo. Agora, se for pela dor, meu amigo, você vai pendurado em alguém. Aí a gente não sabe nem quem é, né? Sim. Agora, na prática, conta um pouquinho. Eu tive a oportunidade de estar com você lá dentro da Electro, num bate-papo, nossa primeira conversa. E eu vi algumas coisas na prática. Eu queria que você contasse um pouco. Todo mundo vai ter essa oportunidade de entrar, né? De ser recebido por você lá para que você mostre um pouquinho como é no dia a dia. Então, conta um pouquinho de pequenas práticas que são parte do dia a dia hoje que caracterizam bem essa... de pequenas práticas. de pequenas práticas. Tchau.